Quinta-feira, Mundo Pet, chegou a hora do nosso Especial Raças. E nós vamos conhecer esse amorzinho com cara de deboche, o Bulldog. Oi, Mira, oi, pessoal de casa. O Mundo Pet Especial Raças de hoje vai falar sobre essas sofurinhas aqui, ó. O Bulldog francês. Dá oi pra câmera, vocês estão só interesseiros, né, na comida. E eu tô aqui com a Daniela, que é tutora de sete Bulldogs, é isso mesmo? Me conta essa história, quem que foi o primeiro e como é que começou essa paixão pela raça? O primeiro foi o Max, que eu vi ele e a gente, o meu marido falou, ah, o pretinho esquisito. E aí eu fui me apaixonando pela raça, depois veio a Mega, e depois a Kiara, e depois nós fizemos inseminação nela e nasceram onze filhotes. Onze filhotes? Onze. Meu Deus! Não é comum da raça ter onze, né, por causa da inseminação. Até a inseminação não tem, normalmente. Mas assim, aí eu doei sete e fiquei com quatro. Mas doei tudo pra amiga, então eu sei tudo onde tá. Você vai visitar? Não, tô esperando me devolverem. Qualquer coisa me devolvo, mas já vão fazer três anos, a Vitória. A Vitória, que é essa daqui. Foi a primeira a nascer, e até hoje ninguém me devolveu. E como é que é o comportamento deles em casa? Eles são assim, quietinhos, que nem a Vitória tá quietinha aqui, ou não? Eles são arteiros? Não, eles são arteiros. É, olha lá, já desceu. Já desceu. Não, eles são bem arteiros. Do sete, a mãe, que é a Megan, ela sempre foi tranquila, nunca fez arte, e eu achei que fosse, né, mas não. Todos os outros, eles fazem arte, os filhotes já vão fazer três anos e até hoje não para. Comem cerca da piscina, eles têm uma energia, assim, enorme. E quais são os cuidados que você teve que ter quando começou a ter essa raça em casa? Quais os cuidados principais que você tem com eles? A gente mantém sempre o ambiente muito limpo, né? Eles são bem alérgicos, eles são braquicefálicos, então eles têm dificuldade de respiração. Então tem, assim, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Não é, eles têm problema de coluna, não é um cão, assim, que você pode deixar ele ficar pulando. Embora você não consegue controlar, né? Eles não podem ficar muito gordos, mas, assim, são os cuidados básicos dessa raça. E como é que é ter sete deles em casa? Essa turma enorme. É um paraíso. Meu sonho. É, assim, depois que eu tive, na verdade, eu fiquei com 13, né? Porque os filhotes, eles ficaram aqui em casa 45 dias, você quase enlouquece, né? Imagina, amamentar e ela deu, ela amamentou todos por 35 dias. Ela foi assim, até hoje ela cuida dos filhotes dela. Os filhotes dela, você pode deixar que ela mesmo cuida. Mas, assim, é maravilhoso. Deu, assim, e depois que os filhotes nasceram, eu decidi estudar veterinária. Sério? Você decidiu estudar veterinária depois que os filhotinhos nasceram? Depois que os filhotes nasceram. Que bacana. E o que você apresenta na sua vida? Ah, eles são tudo, tudo. Minha vida são eles. Ó, e antes da gente começar essa entrevista, ela confessou pra mim que não gostava de cachorro. Não, eu comecei a, eu e meu marido começamos a namorar e tinha uma cachorra que dormia na cama. Eu falei, gente, cachorro dormindo na cama, depois do Max, até teve uma época que a gente separou, nós voltamos por causa dele e a gente fala que ele é nosso culpido e é desde então, assim, hoje a gente tem 10 cachorros, né? 7 são bulldogs e, ai, castrei todo mundo, porque não dá, né? Mas, assim, hoje, assim, eles são nossa vida. A gente, a maior preocupação de casa aqui realmente são eles, é o bem-estar deles mesmo. E a paixão pelo bulldog francês está até na decoração da casa. Bom, o bulldog é uma raça que eu falo que é básica, né? É bom porque tem pelinho curto, então não são cães que precisam ir pro banho e tosa, né? Então pode dar em casa, é bem prático, né? Mas, eu falo assim, o cuidado maior, assim, com a saúde é a questão da coluna. A gente tem que ter uma muito cuidado na questão de ficar subindo e descendo de sofá, muito degrau, escadas, porque eles têm propensão a ter uma hérnia de disco, né? Ou mesmo hemivertebras, que é um problema já congênito, que eles nascem, podem nascer com isso, tá? Então é mais problema mesmo articular e também problema de pele, né? Então é uma raça que é bem sensível em questão da pele. Então, alergia alimentar ou alergia mesmo de produtos químicos que podem ser usados em casa, de limpeza. Então isso é o que eu falo que tem mais, tem que tomar cuidado. E também, que é muito importante, por serem braquicefálicos, que tem o focinho achatadinho, então a gente tem que tomar muito cuidado com o calor, né? Então, animais que vão brincar muito em dias muito quentes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles não têm uma respiração como um cachorrinho que tem o focinho mais comprido, então eles podem sofrer com isso. Sempre eu digo, vai estudar a raça que vocês querem estar levando pra casa, pra saber se é o seu perfil também, né? Se vocês têm disponibilidade de brincar, se vocês têm tempo de estarem com eles pra gastar energia, pra levar passear, né? Se você tem um ambiente mais adequado em casa pra eles, não deixar no sol, fora de casa o dia inteiro. Então, assim, saber que é uma raça que tem essa necessidade, né? E que, eu sempre digo, né? Tem que ter todos os cuidados preventivos. Então, não deixar o animal engordar, não deixar ficar subindo e descendo, né? De sofá, cama, ambientes mais altos, né? Justamente pra evitar o impacto. Então, se a gente trabalhar com a prevenção, eles vão ter uma qualidade de vida em tanto, né? Por muito tempo. Mas é gostosinho demais, né, gente? Muita fofura. Muito obrigada pela matéria, viu? Por abrir a casa aí pra gente, a Dani, a Fran. Um beijo pra vocês aí. Um beijo pra vocês.